E fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai jogar slots aleatórios, então, se bora pro vídeo E bora lá turma, começar aqui com um slotzinho aleatório, gosto bastante dele, Impero's Favor Impero's Favor, carregando aqui, boa, galera, esse slot não é um slot tão aleatório assim, mas eu gosto bastante dele, principalmente com banca baixa Sempre joguei ele com banca baixa, sempre deu boa, tem um slotzinho bem legal, inclusive ele tem bet de 30 centavos apenas, então vale muito a pena E aproveita turma, se inscreve aí no canal, deixa o like, ativa o sininho, pra não perder nenhum vídeo E bora bater 2k de inscritos, se inscreve aí pra dar aquela moral, bora bater 2k Tamo chegando lá, tamo chegando lá Dá aquela moral aí, se inscrevendo Metade de quem acompanha meus vídeos não são inscritos, a metade Então se inscreve aí, galera Assim vocês não perdem nenhum vídeo E ajuda o canal, beleza? E bora lá, Impero's Favor, a gente vai jogar outros slots também Mas o primeiro aleatório foi esse, hein? Bora, 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 vende bônus Não, veio, o bônus dele é bem legal, turma, bem legal mesmo Tem um potencial gigante E pouca gente joga ele, hein? Pouca gente conhece também Dois scatters, não é muito difícil pegar o bônus nele não Bora ver se a gente dá sorte, né? Claro, tem que ter um pouco de sorte Mas geralmente não é tão difícil não Precisa só de 3 e tem bastante chance Caraca, tá mais um do Wild Alguém já jogou esses lotes? Já forrou nele? Como é que foi? Comenta aqui embaixo que eu quero saber Falei um 80 E vamos na calma também Ultimamente a gente andou forrando demais no canal Quem acompanha o canal aí sabe Só vídeozão top, hein? Que forra! Incrível, incrível Até no meu canal secundário Quem não segue lá, segue lá também A gente forrou no véio do peixe Nunca viu o véio do peixe pagar daquele jeito, hein? Quem não é inscrito, corre lá pra ver É, pra quem não sabe A gente tem dois canais ali Olha esse caráter Lá eu jogo mais pragmático Quem curte, corre lá Bora ter os favor Faz a boa aí Te elogiei Tudo mais Tu não vai pagar, não? Não vai vir um bônus, não? Fui que vim Bora colocar no turbo Não, 30 Pode ser 30 Será que vem o bônus? Olha aí Dois A gente vai jogar outros slots aleatórios Os slots aleatórios Tem dado boa pra gente Ultimamente, hein? Dois Mas eu queria pegar o bônus aqui Pra vocês conhecerem Quem nunca viu É bem massa Mas se não vir, tudo bem A gente já parte pra outra Dois Até que tá conectando bem, ó Bora dar uns girinhos no normal Agora Olha aí Será que vem o bônus? Bora, 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 bora Vê esse wildzão aí Bora ver a bet de 3 Dá mais uns giros, hein? Da coisa a gente parte pra outra Turbo mais 30 Pra ele Se não vir, a gente vai pra outra Turma Olha aí Dois Dois de novo Dois novamente Caraca Olha ali Ali Ameaçar, hein? Boa Pegamos, hein? Pegamos, bora Não ter os favor É bem legal, turma Sempre vai vir um grandão aqui Bora Vem o wildz Vem o wildz Não conectou Infelizmente Bora, jogo Ah não Esse não Não tem nada Pra conectar com ele Bora Vem essa menininha aqui Tem que vir essa, turma Se vir essa Ah, tá de sacanagem Tá de sacanagem Bora, jogo Vem algo que conecta Aí é sacanagem Bora Agora tem que conectar Vem o wildzão Aí você vai conectar, hein? Por aí não vai pagar tanto, claro Tem que conectar direto aqui Podia vir o wild Boa Aqui vai pagar legal Conectou aqui Finalmente Começou a apagar, hein? Ah não 15 pila Ah, tinha que vir esse agora Que aí ia pagar legal, hein? 30 pila É, turma Teve ruim não 116 pila Opa, para aí Para aí, para aí, para aí, cara Bora lá pra outra E pro próximo slot, turma A gente vai fazer o seguinte Embora desmarcar aqui PG Colocar só slots novos Olha a quantidade de slots novo Bora selecionar um novo aqui Que é um slotzão aleatório E saber de fora, hein? Tem dado boa ultimamente Power of home Mato Grosso Mato Grosso? Oh, louco Um real classic Ah, esse velho do peixe Joguei ontem Quem não viu Corre lá pra ver Um velho do peixe Pra lá de diferente Bora nesse, turma Esse do diamante aqui Já tá carregando Já carregou Boa Oh, louco Mas é isso? Vamos escolher a bet aqui Bet 10, 8, 4, 2 Bora o bet de 2 Pra ver como é que funciona aqui Oxi, mas só tem um Caraca Só tem um, turma Ganhamos, hein? 2 pila 4 pila Ah, nossa, turma A gente já estava com 4 Aqui, isso aqui resetou Caraca Isso é um slot pra Pra principiantes Professor Representa um tabuleiro de xadrez Para principiantes Restart de novo Caraca Que slot roubado 3x Eu vou coletar Se não cai lá o bagulho Nós ferram 4 8 Vou coletar Eu sou bobo Aí, aí E aí Tá Vou vocês Wild, hein? Caraca 38 Tem aqui, ó Caraca Será que a gente coleta Ou não Vou coletar Sai pra lá Esse é um slot Pra principiantes Igual o tabuleiro de xadrez Do Kiko Ah, não Resetou 3x Ah, resetou de novo Resetou de novo Ah, não Esse slot é muito roubado Olha isso 8x, hein? 8x, hein? Ah, vai aumentando, turma Ó, 10x Vai só subindo Porém, o risco é maior, hein? A gente tem, tipo, 10 pilas Dá pra Coletar Coletar Ou E seguindo, hein? 22 Estamos quase pegando 12x ali Ah, mas daqui a pouco Ah, eu já ia falar Daqui a pouco Resetou De novo De novo Ah, turma Vai só perder dinheiro aqui Opa 24 Bora mais um 38 Mais um Eu coleto Vou coletar Estamos quase chegando lá em cima, hein? Será que o que acontece? Bora Vem mais um bar Boa Pegamos o máximo ali, ó 12x 30 Quanto? Direct Win Que isso? Sei lá Sei que a gente ganhou 30, hein? Eu vou coletar aqui Caraca Que slot sem noção é esse? Quem é que joga isso? Só eu mesmo Ah, resetou Bora Bora partir pra outro, turma Bora partir pra outro Esse slot aqui não dá não, hein? Porém é viciante Olha isso Resetou Bora lá pra outro Isso aqui não dá não Que slot mais sem noção é aquele, hein? Bora escolher outro aqui Pig Tap Slot do Papai Noel Natal já passou Sai pra lá Mente Oasis Caraca Tô perdidaço aqui Olha o slot do Dragon Hat 2 aí Astec Jaguar Bora nele Astec Jaguar Carregando, hein? Ó, dá pra pegar até 500x Grande Win Será que não é? Pega Pega sim Muito O que vocês acharam do slot Pra principiantes lá, hein? Só tem uma canaleta Dois pila Vamos ver aqui Dois pila no Astec Jaguar Caraca Caraca Tem um Trinta e dois pila Olha isso Trinta Como é que coleta isso será, hein? Olha aí Dez com Vinte e dois Será que esse é o bônus? Se vim Sei lá Tipo uma quantidade X Aí a gente pega o bônus Pode ser, hein? Mas não tá conectando nada Até agora Mini Conectou Primeira conexão Dez giros No automático Tem turbo, não? Conectou Legal, hein? Um pila Ah, Jaguar Deixa eu ver aqui o bônus Bônus de 140, 70 Bora Bônus de 70 Só pra nós ver Como é que é, hein? Bora Realmente É só pegar Esses bagulho aqui Que pega o bônus Bora lá Eu tenho que girar? Ah Tenho que girar na mão aqui É daqueles, hein? Que fica conectando São três giros E cada vez que vem um aqui Reseta os três giros, hein? Bora lá Só não pode parar de vir, hein? Só não pode parar de vir, hein? Opa Dois ali Caraca Ele coloca Nossa Bom Esse é bom Bora Vem mais aí Só não pode parar, hein? Opa Veio mais um ali Boa Bora lá, jogo Bora lá Não vai parar agora, hein? É a última girada Não para agora Ah Parou, turma Acho que não pagou Nenhum bônus aqui, hein? Com certeza não Que beleza Pagou 39 pila O Jaguar Bete máxima Bora sair desse Jaguar Que gostei não, hein? E bora lá, turma Selecionar o outro aqui Ou a gente volta para a PG, hein? Bora voltar aqui na PG Escolher alguma outra coisa aqui Testamos os slots aleatórios De boa E agora vamos voltar aqui na PG Escolher um slot, hein? Turma Bora de Candy Bust Alguém já jogou esse slot E ele já foi de me trollar muito, turma Já foi de me trollar bastante, hein? Bora colocar uma bet de 280 aqui É um slot bom Porém Nunca tive tanta sorte com ele, hein? Bora ver se dessa vez muda Vou até colocar no turbo O vídeo já está bem grande Quem está comigo até agora Bora se inscrever aí Deixar o likezão E bora bater 2k de inscritos, hein? Aparentemente está conectando bem Tchau, tchau! 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 Olha aí, turma, tá conectando Legal, hein Foguetinho Vral Dois sky É quantos pra pegar o bônus, hein Nem sei, deve ser quatro Não, são três Apareceu ali em cima, hein Agora vê se a gente consegue Quatro pila Bora, bora, jogo Bora, jogo Cai mais dois Colique to lecau Caraca, que conector lindo E essa bala aqui, vai explodir? Boa Segue conectando legal, hein Bora, jogo Viu, viu, bônus, hein Faz tempo que eu não vejo bônus desses hot Explodiu legal 33 pila boa Alguém já forrou nesses hot? Cometa aqui embaixo que eu quero saber, hein Eu nunca consegui Mas Hoje pode mudar, hein Hoje pode mudar Olha o scatter Só tá vindo um Só tá vindo um 15 pila Bora, jogo Lança o bônus aí Faz tempo que eu não vejo bônus desses hot E aí Vamos lá. Vamos lá. Ah, que isso. Tá mal difícil. Até agora não ameaçou nenhuma vez em um bônus. Ah, que isso. Galera, o vídeo já tá gigante. Bora escolher uma bet aqui um pouco alta. Tipo, 10. Vou dar 6 giros de 10 aqui. Se não vir, tranquilo. É isso, acontece. Slot é assim mesmo. Vocês já estão ligados como é que funciona, hein? Nossa, gente. Forrar tá bom demais. Possuir o bônus com essa bet é perfeita, hein? Agora, ó, um girinho de 4 pila. E é isso, galera. Infelizmente, não deu pra forrar muito hoje. Mas acontece, a gente tá vindo de uma maré de sorte. Inacreditar, eu forramos bastante nesse canal. Nos últimos vídeos, pra quem não viu, corre lá pra ver. Foi sensacional. E hoje, jogamos vários slots aleatórios. Inclusive, um slot pra principiantes, hein? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. E é isso. Não esquece, a plataforma que eu tô jogando tá no comentário fixado. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo.